EUUUUUM Irse até o dia que liados de canhão pra não tomar os outros filhos sim cá 3 4 5 5 5 6 Xika Playz 12 2017 O que? O 2017? E cada ano significa um novo relógio. Olha, o que você quer dizer? Eu não posso ver se isso. O que você quer dizer? É o ano de novo! Foi também o ano de novo. Faz o ano, não me sintonia. OK, então vamos ao meu carro. Marriocarte! 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 Marriocarte Deluxe! Ah, ok! Você sabe algo? Eu ouvi isso no mall. É algo ótimo! É free! E devemos pegar o mais rápido! Não interessa! Tres vezes mais melhor! É uma das maravilha! É um para o mundo! É um prazer! O que é o prado! É um prazer! É um prazer! Vou fazer isso! Ok! É um prazer! bearak uma um 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 De como, 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 de Ah, não é que ele está. E mais é que ele é de mim? Não, é que ele é de mim. Você acha? O que é isso? Hum, cara, isso aqui é controlado por alguém. Sim, mas por quem? Sim, mas por quem?